Meus amigos e minhas amigas, vai à sanção presidencial o projeto de lei número 293 de 2009 de nossa autoria. Na Câmara, o PL tramitou como número 77 de 97 em 2010. Mesmo tendo sido aprovado em novembro de 2018, somente agora foi aprovada a redação final. O projeto de lei dispensa as pessoas que possuem lupus, epilepsia, decarência de 12 meses de filiação ao INSS para receberem aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Apresentei a proposta em 2009. Levou 11 anos para conseguirmos aprová-la com apoio e pressão de todos vocês. Mas, enfim, a sociedade se mobilizou. Lembro os relatores. Senador Monsanta, deputada Rosinha da ADFAL, deputada Soraya Santos, deputado José Fogaça, deputado Francisco Floriano e deputado Marcelo Agu. Essas duas doenças são gravíssimas. Elas tornam as pessoas que a possuem incapacitadas para o trabalho, além de provocarem o chamado estigma, deformação ou mutilação. Estimativas a pontos que há no Brasil cerca de 65 mil pessoas com lupus, sendo a maioria mulheres. Já a epilepsia atinge um número bem maior, cerca de 4 milhões de pessoas. Estamos fazendo justiça, garantindo direitos a quem tanto precisa. Só quem sofre é quem sabe o que é passado por isso. Esperamos que o projeto seja sancionado o quanto antes, lá pela presidência da República.